Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Valmir Sales do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto excelente que eu sei fazer aí na sua casa. Mas antes de mostrar o projeto para vocês, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, manda aí o seu jóia, o seu like, ele fortalece muito o nosso canal. Curta a nossa página lá no facebook, o endereço é arroba garaje orgânica vrs. Siga a nossa página também lá no instagram, o endereço é Valmir Sales garage orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google Plus. Não se esqueça pessoal de acionar o sininho aí ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do canal. Agora vamos dar uma olhada no projeto? Bom pessoal, como eu falei para vocês, o nosso projeto hoje é muito maravilhoso. Nós vamos mostrar para vocês como plantar chuchu em vasos. É um projeto maravilhoso, fácil, é muito bom de você ter aí na sua casa e na sua hortinha. Bom pessoal, para você plantar um pé de chuchu e ele ser bem sucedido aí, dar uma colheita maravilhosa, você precisa de ter um solo é mais ou menos como esse aqui ó. É rico em matéria orgânica. Temos aqui ó, nossa terra aqui como você tá vendo ó, bem soltinha, bem airada. Pode pôr uma quantidade aí de esterco de vaca, misturar bem e deixar ele assim, bem soltinho assim, bem arado. Então pessoal, depois que você tiver uma terra já preparada assim, você só vai fazer uma cova assim, dessa forma. E tem duas formas que você pode plantar o chuchu. Ou plantar ele dessa forma aqui ó. Pode ser plantado assim inteiro né, o chuchu inteiro. Ou você pode pegar o fruto assim e abrir em duas bandas com jeito e tirar a semente que fica dentro aqui. E coloca ela também aqui no solo. No nosso caso aqui, nós vamos plantar assim mesmo com esse fruto aqui, que é também a semente né. Ela tá protegida aqui por essa camada de fibra aqui, de massa do chuchu. Mas não tem problema nenhum. Ele assim, ele vai demorar mais um pouco. Talvez vai umas três semanas pra ele germinar. Se você colocar só a semente que tá dentro dele aqui, como nós falamos, ela vai aí uns uns dez dias né, de oito a dez dias, ela vai tá germinando. Então quando você plantar a semente mesmo, como eu falei que a semente que tá dentro, sem essa proteção aqui, sem essa fibra, você pode cobrir até a semente toda. Não vai ter problema nenhum. Mas quando você vai plantar esse fruto aqui né, ainda a semente protegida com essa fibra aqui, ou seja, o fruto inteiro. Então pessoal, você não cobre ele todo que ele vai apodrecer antes de germinar. Então você cobre só uma parte aqui ó, põe ele assim, aperta um pouco, deixa ele quase todo descoberto assim. Aqui vai sair as raízes e elas vão germinar tranquilamente. Só é você regar. Pronto, regou aqui. Logo, em questão de três semanas, ele vai germinar e cinco meses depois, aproximadamente, você vai já tá colhendo frutos maravilhosos. É bom você sempre nas primeiras adubação, né, quando você for adubar, adubar com farinha de ossos, pois vai ajudar muito aí nas raízes, né, pra desenvolver bem, dar uma estrutura boa às raízes. Ele vai gostar muito desse adubo. Depois de alguns dias, pessoal, um mês e meio, mais ou menos, de plantado, né, ele vai tá assim ó, dessa forma, as ramas dele, as folhas, como tá. Ele tava muito mais bonito, mas tava muito frio aqui na região e ele não gosta muito, ele é muito fã de frio, de geada, ele não suporta. É bom, mas o tempo quente, né, então, mas agora o tempo tá, já tá esquentando aqui, então ele vai, é, ficar mais, mais legal. Mas a gente vai dar uma tripada nele, arrumar aqui alguma coisinha, mas ele tá muito bom. Mas olha o tamanho que ele já tá, ó, aqui, já tá subindo aqui ó, 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 que bonito ó. Depois de cinco meses de germinado, você vai ter um pé de chuchu como esse, e vai ter chuchu, um pé de chuchu aí produzindo, no mínimo de nove a dez anos, ele vai produzir, é, tranquilamente. Então, pessoal, é isso aí, planta, faça aí esse projeto na sua casa, vai ser muito legal. É muito importante você não esquecer de fazer a camada de drenagem. Você faz cinco furos com a broca de dez milímetros aqui no fundo do vaso. É, põe uma camada de argila expandida, ou carvão picado, ou isopor picado. Põe uma manta em cima da argila, é, manta de bedim, ou também um tecido velho que você não vai utilizar mais. Fez essa camada aí de drenagem, você põe o substrato, né, a terra boa pra plantio, é, misturado aí com esterco de vaca. E aí, você, é, planta aí a sua semente, como eu fiz aqui. É isso aí, pessoal, é, se você gostou aí do vídeo, manda aí o seu jóia, o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, né. Curte a nossa página lá no Facebook, o endereço é, arroba, garaje orgânica, VRS. Siga a nossa página lá no Instagram, o endereço é, laumisales, garaje orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico, lá no Google+. Você, é, compartilhando aí com seus amigos, é, vai ajudar muito aí no crescimento do nosso canal. Então, pessoal, é isso aí, nos veremos no próximo vídeo. Tchau!